Salve, salve pessoal, Paulo da Paz na por nossa democracia dos canais Paulo Andrade Castro, Lula livre por democracia e resistência por democracia Olha o que nós temos agora no nosso, no máximo 5 minutos É verdade, é isso aí mesmo que vocês estão vendo escrito aí O gente, Toffles declara Fux suspeito no caso Deltan Isso gente, acabou de acontecer O ministro Dias Toffles, vou mostrar pra vocês Declarou o Fux suspeito pra continuar analisando o caso de Deltan E mandou para o decano Celso de Mello Vamos também mostrar rapidamente que o CNMP abriu mais um processo administrativo contra o Deltan Antes de irmos diretamente a esse vídeo, eu gostaria de pedir a vocês Se inscreva em nossos canais, aperta o sininho pra receber nossas notificações E por gentileza, se puder, torne-se membro do mesmo Assim você nos ajuda a ajudar o Brasil Bem pessoal, tá aí ó Conselho do MP abre novo processo disciplinar contra Deltan Dallagnol O caso envolve manifestação do procurador contra a candidatura de Renan Calheiros A presidência do Senado 10 de 12 de 2019 Brasília, o Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP Por maioria de votos decidiu nesta terça-feira Abrir mais um processo administrativo disciplinar contra o procurador Deltan Dallagnol Coordenador da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba Bem pessoal, aqui está o motivo A maioria dos conselheiros do CNMP, 11 a 3 Entendeu que o chefe da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba Pode ter quebrado o decoro exigido para o cargo Lembrando a postagem do Deltan Deltan Dallagnol, 9 de janeiro desse ano Se Renan for presidente do Senado Dificilmente veremos a reforma contra a corrupção aprovada Tem contra si várias investigações por corrupção e lavagem de dinheiro Muitos senadores podem votar nele escondido Mas não terão coragem de votar na luz do dia Esse é o motivo pelo qual o Conselho do Ministério Público Acaba de abrir mais um processo disciplinar contra o Dallagnol Lembrando que ainda existe, junto a esse conselho Mais de 20 pedidos de investigação e punição contra Deltan Dallagnol E como a coisa sempre pode piorar Vamos ver agora a questão do ministro Toffles Considerando o ministro Fux suspeito no caso do Dallagnol Aqui pessoal, está um trechinho do processo contra o Deltan Onde ele pede ao ministro Fux que Cancele a punição de censura do CNMP O ministro Fux enviou para a presidência Para a presidência decidir se ele poderia ficar no caso Ou se seria considerado suspeito E vamos ver o que aconteceu Despacho Submeto os presentes autos a elevada apreciação da presidência dessa Suprema Corte Para que examine a necessidade de redistribuição desse processo Cumpra-se Hoje dia 10, veio a resposta do ministro Dias Toffles Declarado o impendimento suspeição Encamine-se os autos ao eminente decano ministro Celso de Mello 12 do 12, remessa ao gabinete do ministro Celso de Mello Ao gabinete do ministro Celso de Mello O artigo 31 do regimento interno do STF Bem pessoal, como vocês puderam ver aí A vida para o Deltan não anda fácil Quero lembrar a todos vocês que às 20 e 30 Estaremos em nossa live da noite Trazendo essas informações e muito mais Hoje estaremos focados na operação da Força Tarefa Lava Jato Hoje contra o filho do Lula Uma aberração E a gente vai mostrar a vocês o porquê Beleza gente? Obrigadão a todos vocês Até às 20 e 30 Ou a qualquer momento No máximo em 5 minutos Tchau pessoal Tchau pessoal